Se você gosta de um companheiro brincalhão, vai gostar de mim. Meu nome é Bob. Gosto de compartilhar sentimentos. Por exemplo, se você ficar triste, eu fico triste. Mas se você estiver alegre, nós vamos nos divertir muito. Não se assuste com a minha cara de brabo. Sou bastante manso e gosto muito de estar entre crianças. Mas tenha cuidado com a minha pata. Muitas vezes eu a levando para dar um oi e posso machucar alguém. Mas é sem querer, viu? Por causa do formato da minha boca, costumo babar bastante. Por isso, tem um segredo que não conto pra ninguém. Mas vou contar só pra você. Quando começo a babar demais, faço de conta que estou cansado e com muito calor. Pois a maioria dos cachorros babam nessas condições. Agora preciso ir. Meus donos chegaram. Vou recebê-los com muita festa. Porque eu já estava com saudade. Até mais, amiguinho. Até mais. Até mais. E aí Legenda Adriana Zanotto